Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves, nosso primeiro vídeo de 2021. E aí, me contem como é que foi a virada de ano de vocês. Espero que tenha sido tudo bom e que esse nosso novo ano seja o quê? Muito, 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 muito abençoado, muito lindo, muito maravilhoso, né? E aí, ó, vamos começar o quê? O ano com dica de economia. Vocês sabem que eu adoro fazer festa, economizando, trazendo sempre dicas de economia. Então, sim, bora falar de economia que é sobre o quê? O nosso desafio da festeira. Sim, já estamos no segundo ano. Fiz o ano passado, muitas de vocês fizeram comigo, tem videozinho aqui no canal, mas, ó, já terminamos aquele mês passado, né? E agora já dei início ao nosso novo desafio da festeira desse ano de 2021. 2021. Mas, Thais, o que que é isso? Como é que funciona? Então, esse desafio é o quê? É você todo mês guardar uma graninha, guardar ali um dinheirinho no cofrinho, no banco, aonde você achar melhor, pra que lá no final do ano, em dezembro, você tenha uma graninha extra aí pra gastar com você, pra você fazer uma festa que você tá querendo, pra você fazer uma viagem em família, fazer aquele curso. Então, pra você juntar aquela graninha extra aí, todo mês a gente guarda um dinheirinho, né? Você define o valor, você define aí quanto você quer guardar, tá? E já vou mostrar pra vocês o meu desse ano que eu já fiz aqui na minha agenda, né? No meu planner, ó. Desafio da festeira, aqui eu anoto todos os meses do ano e aqui a quantidade que eu vou guardar. Como no ano passado eu vou começar guardando 10 reais em janeiro, já guardei no meu cofrinho. Quando for em fevereiro, ao invés de eu guardar só 10 reais, eu vou guardar 20 reais. E assim, até chegar em dezembro que eu vou guardar 120 reais, somando isso tudo vai dar um total de 780, né? Então, fiz o ano passado e o que que eu fiz com o meu dinheirinho do ano passado? Gastei uma partezinha, mas tem outra guardada. Eu gastei um total de, né? Juntei os 780 e aí eu gastei 349,50. Dei uma renovada nos meus biquínis que eu estava precisando, então fiz algo por mim, dei a renovada nos meus biquínis e ainda me sobrou 430 reais e 50 centavos que tá guardadinho lá no banco, que eu acho que ele vai ficar guardadinho lá pra poder juntar com esse desse ano, né? Ficar lá no final do ano. Então, como eu falei, você define o seu valor, né? Então, a gente, eu vou fazer, começar com 10 reais e aumentar 10 reais a cada mês. Então, como eu expliquei, em janeiro eu guardo 10 reais. Quando for em fevereiro, mês que vem, ao invés de eu guardar só 10 reais, eu aumento mais 10. Então, eu vou guardar 20 reais. Então, quer dizer, já tenho em fevereiro 30 reais no meu cofrinho. Quando for em março, eu vou guardar 30 reais, porque eu aumentei mais 10, sempre do último valor, eu pego sempre o último valor e aumento mais 10 e guardo lá. Então, quando for em março, a gente vai ter já quanto no cofrinho? 60 reais. Então, todos os meses eu sempre pego o último valor, aumento mais 10 até chegar em dezembro, né? Ó, tá vendo? Sempre aumento mais 10 reais, ó, 10, 20, 30. No em dezembro, a gente coloca um total de 120 reais no cofrinho. Então, já tem todo esse valor e a gente ainda coloca mais 120 e aí dá um total de 780 reais, tá? Mas aí você, como eu falei, você pode fazer com qualquer valor. Tá? Mas eu quero fazer de 5 em 5. Então, você começa em janeiro colocando 5 reais. Quando for em fevereiro, você aumenta mais 5. Em vez de colocar 5, você vai colocar 10 reais. Em março, 15 reais. Ah, Thais, eu tô com uma graninha extra e um orçamento melhor, né? Do meu serviço, das minhas coisas. Eu vou começar colocando 20 reais. Então, ó, em janeiro 20, em fevereiro 40. Então, assim, você define e o valor que você quer aumentar e vai fazendo isso todos os meses pra ter uma graninha bacana. Eu fiz algumas tabelinhas pra servir de exemplo pra vocês. Vou colocar no final do vídeo. Eu fiz a tabelinha de 5 reais, 10 reais, 15 reais e 20 reais, tá? E aí, a gente vai fazer de janeiro a fevereiro. De janeiro a fevereiro. De janeiro a dezembro de 2021. Mas aí você vai falar, Thais, ó, esse mês de janeiro tô apertada, não consigo, quero começar em fevereiro. Pode. Você pode começar em qualquer época do ano, né? Aí você define, ó, eu vou começar de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, durante um ano. Ah, eu não quero juntar só durante um ano, não. Eu quero fazer durante dois anos. Então, de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023. Então, você decide quanto você quer guardar e como você quer guardar. Até quanto tempo, né? Por quanto tempo. E você também pode fazer fixo. A minha filha, a Beatriz, vai entrar no desafio esse ano e ela vai escolher um valor fixo. Por enquanto, ela falou que vai guardar 50 reais todos os meses. Ela ainda tá decidindo, mas ela disse que vai ficar nesse valor de 50 reais todos os meses. Então, independente, todos os meses de janeiro e fevereiro, ela vai guardar 50 reais pra ter um total, um dinheirinho, uma graninha extra aí no final do ano. Eu acho que é bem legal. Pra gente que trabalha aí por conta própria, é bem bacana porque fica como o quê? Como o nosso 13º aí em dezembro, né? Pra poder fazer algo por você, como eu falei, né? Ah, eu quero comprar minhas roupas, arrumar meu cabelo no final do ano, fazer tudo aquele spa. Pra mim, pronto, tem uma graninha. Não, eu quero fazer uma viagem em família. Não, eu tô querendo fazer um curso. Então, assim, independente do que seja, né? Pra você juntar aquela graninha extra. Ah, Thais, eu tô meio apertada, eu não tenho como definir um valor exato, um valor fixo pra mim tá colocando igual você fez a tabela, como a sua filha vai fazer um valor fixo. Não tem. Sabe o que você faz? Faz de moedinha, todo troquinho que sobrar de moedinha, de coisa. Vai, pega um cofrinho, vai colocando lá, lacra ele bem lacradinho pra você. Não ir lá, correr o risco de você pegar. E vai colocando lá, toda moedinha. Ah, fui comprar pão, sobrou ali 50 centavos. Coloca lá. Ah, sobrou 2 reais, eu não vou precisar dele. Coloca lá. No final do ano, gente, e dá uma graninha boa pra você fazer algo aí por você que você tá querendo, né? Ah, deixa eu responder essa dúvida que sempre me perguntam. Thais, como é que você guarda, né? Eu começo guardando num cofrinho em casa, esses cofrinhos que a gente ganha no aniversário, tal. Pega aí um cofrinho desse, ou pega uma latinha aí, uma lata de leite, já começa economizando aí no cofrinho. Não vai comprar cofrinho, não. Vamos pegar uma latinha, um potinho, qualquer coisa que você tem em casa, um potinho de sorvete, decora aí com alguma coisa que você tem em casa, lacra ele bem e vai colocando. Então, eu vou colocando ali nesse cofrinho. E com o passar dos meses que vai aumentando o valor, o que eu faço? Eu deposito lá no banco e aí eu começo depositando tudo lá no banco. Porque aí, pra mim, pra mim, fica mais seguro, eu não gasto, porque às vezes tá ali em casa, tá precisando de alguma coisa, não, eu só vou pegar um, né? E depois eu devolvo. E aí fica difícil, por quê? Você vai ter que colocar o que você já tá planejando na sua planilha e mais o que você pegou. Então, coloca lá no banco, deixa lá, esquece ele, ou coloca num cofrinho bem lacrado pra você não ter jeito de pegar mesmo, mesmo, mesmo. Outra coisa também, Thaís, ah, vai chegar lá em algum mês. Por exemplo, mês de março, ah, eu não vou conseguir colocar, né? Vou colocar atrasado, não tem problema. Nesse último ano de 2020, teve mês que eu coloquei atrasado. E se você não conseguir colocar, não fique frustrada. Vai colocando o tanto que você conseguir, tá? Não tem problema. Aí no final, né, se sobrou alguma moedinha, alguma coisa, você não conseguiu cumprir a tabela, mas conseguiu colocar qualquer outro valor, ótimo no final, você soma e vê quanto que você conseguiu economizar, tá bom? Então, esse será o nosso aí desafio da festeira aí do ano de 2021. Quero saber aí se você fez o ano passado, me conta aqui nos comentários se você participou do nosso desafio do ano passado, o que que você fez com a graninha que você conseguiu, né, guardar, se você vai participar esse ano, o que que você vai tá querendo fazer, tá bom? Me conta, deixa aqui nos comentários pra eu saber quem vai tá nesse desafio da festeira comigo, tá? Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thaís Alves. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo.